E para evitar a saída desnecessária de pessoas nesse contexto de pandemia e aglomerações perigosas por conta do novo coronavírus, essas aglomerações que geralmente são registradas em repartições públicas, a Receita Federal lançou o serviço Meu CPF, que auxilia na resolução de problemas por intermédio da internet. Por causa dos programas do governo federal de auxílios emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas detectaram problemas relacionados ao CPF no momento dos cadastros para ter o direito garantido. Por isso, a Receita Federal registrou um aumento significativo na demanda nos atendimentos para o CPF. Ela disponibilizou esse serviço para atender uma grande demanda de pessoas que estavam indo à Receita sem ser necessário sair de casa. Então, essa sessão, ela permite as pessoas em suas casas, através da internet, resolver a maioria dos problemas de seu CPF, de alguma irregularidade. Então, nessa sessão Meu CPF, ela vai olhar lá e vai fazer a primeira coisa, é a consulta do seu CPF. Em que situação está seu CPF? Que problema é esse? E aí, quando ela faz essa consulta, ela vai detectar. Por esse motivo, a Receita Federal criou uma nova sessão no seu site, www.gov.br.receitafederal, chamado Meu CPF, para que as pessoas resolvam todas as pendências sem sair de casa. A Receita se preocupou muito com isso, em oferecer um serviço mais simples, em que as pessoas possam, de suas casas, elas possam resolver os seus problemas em relação ao CPF. É como se fosse um aplicativozinho. Ela clica lá e aí ela vai fazer a consulta, que essa consulta é direta na página da Receita. Ela faz a consulta e estando, por exemplo, suspenso, que é o caso mais simples, suspenso, ela já vai ter um formulário eletrônico que ela preenche e envia para a Receita. E na maioria dos casos, ela já resolve ali mesmo. Quando não resolve, o sistema vai dar uma mensagem, mandando ela mandar os documentos para a Receita. Ela dá um e-mail, tem um e-mail lá, que sai, atendimento, rfb.03, arroba, rfb.gov.br. Aí ela manda os documentos para aquele e-mail e a Receita processa e manda um e-mailzinho dizendo que está tudo ok.